Já tem uma porção de dinheiro na rua, a gente pensa porque é cedinho né, as pessoas não estão na rua, mas não, eles acordam tudo cedo, hoje eu vim com o Mazu, né Mazu, ô Mazu, passa ali na casa de bolos pra mim, aqui na frente, já que nós estamos aqui na Conselheiro Mafra, pegar um bolinho, vamos ver se eu pego um de surros, curioso aí guria, vão lá em casa, não tem as faladeiras todas, porque, ai Maricotinha, fizer esse aniversário, não convidar assim nós pra comer um bolo, tá bom meu filho? Tá bom, vou levar um bolo pra vocês comerem sua zolhuda, é uma pra falar mal da outra, não tem, uma fala da outra, vai a Zita, vai a Zanza, vai a Nete, vai a Zélia e vai a quem mais, acho que a Aracy também vai, aí vou levar um bolinho agora de surros, ô querida, dá um bolinho de surros, obrigada minha linda, meu Deus do céu, vou levar pra elas comerem, que elas se acabam a comer esse de surros aqui, ó, eu amo, Ui, eu dei do céu, é hoje, nós vamos botar fofoca em dia, falar da, uma fala da vida da outra, é assim mesmo, é normal, não tem jeito, é aquela fofoca aliada, e já vamos comemorar 17 anos que a dona Maricotinha mete o rabo na estrada, né, com esse bolo aqui, ó, bom dia pra vocês, aí hoje vai ter bolinho café da tarde, adoro, hummm Tchau, tchau Tchau, tchau